e aí pessoal passando aqui mais uma vez para bater um papo com vocês hoje a gente volta aqui falando sobre plantas medicinais mas marcou no teu canal tem de tudo tem sim tem de tudo que é bom né temos notícia e por que não falar de plantas medicinais plantas medicinais também queira que não é uma forma de a gente trazer a notícia para as pessoas que nos acompanham aqui no canal e eu não poderia deixar de bater esse papo com vocês inclusive toquei com meu chá o chazinho de Eva Baleira que a gente faz aí um chazinho para tomar sempre à noite por mais que não tenha nenhum problema problema inflamatório problema de dor mas o importante é você tomar sempre um chazinho agora há pouco eu tinha tomado agora no final da tarde eu tomei o chá da Eva de Santa Maria e para quem não sabe a Eva de Santa Maria é o mastruz né o pessoal conhece mais popularmente com o mastruz então é eu quero trazer um assunto hoje para conversar com o mastruz né mas eu quero trazer um assunto hoje para conversar com você para vocês sobre o extrato que vocês estão vendo aqui olha só o extrato da mangueira né isso aqui é uma planta pessoal que não pode deixar de ter em casa mas marcando que é que tem tanto a mangueira você fala sempre sobre a mangueira a mangueira ela trata muitos problemas de saúde inclusive a gente estamos vivendo um momento que não estamos mais com aquele pico muito alto de pandemia né mas a gente tem um pico muito alto de sequela da pandemia estou errado o pessoal está fazendo um barulho aí na rua grande né para gravar aqui mas bem porque sequela de pandemia né sequela do covid né sequela do covid e graças a deus que o nosso canal tem alcançado bastante pessoa e outros vídeos ensine a vocês como preparar a tintura da mangueira como preparar o famoso extrato da mangueira informações 0800 porque hoje para se falar de plantas se falar de extrato se falar de tintura se falar de de xarope tudo é pago na internet tudo é pago e isso aqui a gente traz sempre de graça porque são informações científica é básica né a gente traz informação informações básica com linguajar que você possa entender e possa colocar para fazer para funcionar né o extrato da mangueira não é nada mais que você preparar o seu próprio medicamento não sei que que dá para vocês ver aí mas aqui eu tenho o extrato do picão preto eu acho que todo ser humano tivesse em sua casa o extrato do picão preto e o extrato da mangueira sei lá sei lá mas quanto você poderia economizar porque que tiver uma febre o picão preto está aqui que tiver uma dor de cabeça o picão preto está aqui que tiver uma uma inflamação infecções em qualquer canto do corpo o picão preto também vai auxiliar bastante ou até mesmo fazer o tratamento completo são plantas que a natureza coloca ao nosso redor todos os dias são plantas que Deus colocou para a gente se tratar e a mangueira como hoje eu estava falando para vocês que hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa né que agora não recordo o nome mas eu quero mandar um abraço que estiver me assistindo perguntando a mim sobre a tintura da mangueira né que inclusive teve covid ficou com sequela e há uma falta de ar a mangueira ela é muito boa nessa parte eu falo isso com experiência própria pessoal porque eu tive covid ainda sofro com sequela do covid eu fiquei com alto grau de ansiedade ao ponto de fazer todos os exames que o médico pediu e nada deu positivo né porque por trás estava uma ansiedade que me deixou numa situação um pouco difícil ou muito difícil né ainda sofro com isso aí inclusive eu quero mostrar para vocês acabei de terminar ali né hoje que era para 30 dias aliás para 15 dias tirei agora com 23 dias essa tintura né do vasilhame que eu tenho ali essa é uma tintura de mulungu com melícia e também o maracujá né vou começar a partir de amanhã fazer o tratamento com esse extrato né e peço a deus que me liberte desse problema né porque não tem sido fácil muitas vezes é eu quero gravar conteúdo para vocês mas não é fácil né a ansiedade é tem sido constante né e olha que eu passei por ainda fui ao psicólogo logo no início fui ao psiquiatra no início também abandonei o tratamento que eu não suportei a medicação química que foi me passado no momento era três qualidade de medicamentos diferente né graças a deus eu continuo passando o dia normal claro que vem o pico da ansiedade tem chegado até a mim todos todos os dias constante não é aquela ansiedade de não sei como é que você sofre aí com esse problema o meu é um disparo que dá no coração que parece que quer sair na boca eu não consegui né e devido também meu trabalho ser muito puxado assim em questão de 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 estresse né é mas tem dado para suportar e fazer aquilo que eu gosto de fazer né desde que eu aprendi que eu tenho colocado para funcionar porque eu tenho ajudado tenho certeza que eu tenho ajudado muitas pessoas mas voltando o assunto pessoal do extrato da mangueira ela tem esse papel importante para asma falta de ar porque é um bronco delatador a mangueira né as pessoas que estão ainda pegada ainda na 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 no 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 aqueles aparelhos na bolização né pode tomar o extrato da mangueira porque é como se disse é um milagre da natureza e aqui em casa não falta né aqui todo mundo aqui em casa inclusive eu tenho problema de alérgico né qualquer poeira então em outros tempos era postinho de saúde em outros tempos era postinho era era anabolização era bombinha que eu nunca usei mais a médica que tinha aqui ela me passou no na no tempo que eu procurei né isso foi antes do convite para que eu passasse a usar bombinha eu nunca usei graças a deus eu ainda digo que o convite me despertou em mim aquilo que eu não sabia que era como se tratar com produtos naturais com plantas né que muitas vezes tá lá na calçada da sua casa o que acontece que você não conhece aqui em casa é um matagal aqui ninguém arranca o mato porque tudo aqui é remédio e jamais eu vou dizer que não precisar do médico sim é quem é quem é que vai me dizer que eu tô com problema é um exame quem pode pedir esse exame é o médico mas como se tratar aí depende de você depende de mim então eu não posso comer nada de massa que eu tenho pedra na vesícula não posso comer então hoje à noite eu comi um pedacinho de bolo e eu senti já uma como se diz uma pontada aqui de lado já tô tomando aqui o chá da eva baleira porque porque desenframa que caso tiver inflamada e também tira dor então são esses pequenos detalhes que é bom que você quando assiste um vídeo desse de outros colegas que tem por aí na internet que ensina verdadeiramente como se deve se usar as plantas ideal isso é importante olha aqui dois medicamentos de uma vez só não tô conseguindo mostrar pra vocês aqui porque a gente faz o rótulo né que inclusive a gente também vende pronto agora fiquei mais escuro mas deu pra ver né 12 medicamentos que você pode ter aí na sua casa aí ao lado da sua casa você pode ter eu tenho certeza que você tem que o picão preto em todo canto tem essa estrada de carroçal como se fala né é e aqui a melícia né a eva cidreira o o o mulungu né então são coisas que você tem bem próximo de você então para você que tem asma você que ficou com sequela do covid nessa questão de falta de ar passe a usar o extrato da mangueira mas quando mas eu não sei fazer tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer os o extrato tem vídeo aqui no canal ensinando como tirar a casca da mangueira tenho certeza que tem vídeo aqui no canal outra coisa não sabe fazer o extrato você pode também fazer o chá da casca da mangueira uma colher de planta para cada xícara de água ou uma colher da folha agora a folha tem que ser a folha nova aquela folhinha a última do galho aquela que ela é mais verde que as outras né quase um roxo ela é aquela dali é a folha que está com todo como se diz com toda substância para você fazer o chá é não aquela folha amassada quem sabe é já um pouco estragada você não faça com aquela folha é aquela folhinha nova do final do galho que está apropriada para fazer o chá e a casca você faz assim você coloca no álcool de cereal você coloca no álcool ele é um álcool 70 e você veja que está bem concentrado mas mas quando depois que a tintura estiver pronta eu posso tirar do vrido pode posso deixar a casca dentro pode também não tem nenhum problema porque cada vez mais sai os benefícios da planta e você tá aqui junto com o álcool quantas gotas posso tomar do extrato eu recomendo 30 gotas de qualquer pintura eu recomendo 30 gotas mas mas quando eu tomei 30 agora não fiquei bom daqui a meia hora milagre né você quer milagre você não quer se tratar então o que acontece o extrato você pode tomar agora e daqui a 40 ou uma hora você pode tomar novamente 30 gotas que for preciso que não for três vezes ao dia três vezes ao dia e dependendo do extrato no caso a mangueira que não tem efeito colateral você pode tomar até mais 40 gotas não faz nenhum não faz nenhum perigo de você tomar outra coisa qual o efeito colateral que o extrato da mangueira tem você que é alérgico à manga eu tenho certeza que no mundo qual cidadão que não come manga né então só para quem tem esse problema e o resto todo mundo pode tomar quem pode tomar a tintura da mangueira criança pode até cinco anos cinco gotas até dez dez gotas depois dos 15 aí pode 30 também não tem um problema não mas a tintura com álcool posso fazer com vinagre então não é tintura outras pessoas ensinam que você pode tomar também tintura feita com vinagre mas não é extrato é algo 30 gotas não vai embebedar ninguém inclusive que é um álcool diferenciado um álcool você pode ingerir apesar que a pinga também pode né mas extrato só álcool e o chá sim porque água quente então água quente ela tira o princípio ativo da planta então pessoal para ficar mais longo vídeo essa é a dica que eu trago para vocês passe a usar a mangueira em casa para problema respiratório agora não com a xícara de chá ou de extrato que você vai ficar bom infelizmente eu sou obrigado a dizer a você que o médico receitou você tomar a bombinha quantas vezes por dia quantas vezes por dia você tem que inalar a bombinha três vezes ao dia extrato três vezes o dia também não há nenhuma diferença milagre ninguém vende só que você for aí para uma uma denominação aí que vende milagre porque eu não tenho milagre né que o médico recomenda que eu tenho que fazer um tratamento com antibiótico ou anti-inflamatório sei lá qualquer coisa três vezes ao dia a mesma planta também eu posso usar três vezes ao dia porque não há milagre nas plantas há o interesse de se tomar de ficar bom e as plantas estão aí para auxiliar todo tratamento então esse é o vídeo que eu trago aqui para vocês hoje espero que vocês tenham gostado espero também que eu tenha ajudado mais algumas pessoas que fica em dúvida muitas vezes lembrando vocês que a gente tem um extrato da mangueira temos da quitônia né aquela plantinha lá que é milagrosa como se diz a quitônia temos trato da canela de velho temos trato esse que eu preparei para ansiedade inclusive eu vou começar a fazer uso dele e quem sabe depois eu possa trazer aqui boas notícias para vocês mas é digo para vocês ainda não estou liberto desse problema de ansiedade né inclusive eu quero trazer um relato aqui para vocês que quando eu fui a médica né uma psiquiatra e como ela falou que a minha ansiedade foi devido ao covid então ela disse para mim seu marconi a gente não conhece nem o próprio covid que dirá um problema causado por ele no caso uma ansiedade então os outros medicamentos que se usava foi o que foi receitado para mim que realmente eu tirei 90% deles hoje eu passo o dia tomando o extrato da da milícia né com a colônia e agora preparei essa outra aqui que é o mulungu é a passe passifória né que no caso é o interessante pessoal que o pessoal vão para farmácia comprar calmante aí chega lá procura com esse nome né aí que produto é esse é a folha do maracujá é a folha do maracujá né e só que tem que ter um cuidado na folha do maracujá você não pode tomar ele é inclusive o fio extrato da folha já desidratada né porque ou cozinha a folha ou seca ela primeiro para poder preparar o extrato né são coisas básicas que dá para todo mundo entender como preparar em outro vídeo eu mostro para vocês inclusive nosso canal tem tido muitos vídeos diferentes e eu tenho abandonado um pouco a questão de tempo de trazer essa receita para vocês mas agradeço muito a vocês que me assistem esse é o nosso canal também a gente traz dicas de saúde e dicas importantes né porque para mim isso é importante isso foi bom para minha vida e eu tenho certeza que é bom para você também aqui na cidade pessoal fica um pouco estranho inclusive eu já recebi relato aqui de pessoas relato não perguntam o vídeo está ficando longo pessoal está chegando a 20 minutos é teve pessoas que chegou aqui em casa disse Oxe vocês daqui são a única família que quase não vão no posto de saúde é porque vocês comem muito mato então coma mato também né coma mato também e desfrute do mato né para alguém é mato para mim é remédio né então pessoal um bom vídeo para vocês aí que estão nos assistindo e vamos tratar da saúde com mais você sabe onde está a dor você sabe onde está o problema você sabe aonde está lhe perturbando então é você que é dono do seu corpo é você que conhece e falta pouco para você chegar lá é só conhecer primeiro né a bíblia diz errar e não conhecer essa escritura nem o poder de Deus então quando você conhece as escrituras e o poder de Deus aí as coisas fica mais fácil mesma coisa isso aqui quando você conhece a planta certa aí você sabe é como se tratar e se livrar de muitos e muitos problemas de saúde muitos e muitos né será que essa informação foi importante para você que foi deixa o like no vídeo que foi deixa seu comentário e qualquer dúvida entre em contato com todos os vídeos então canal aqui tem contato é que você pode falar conosco e eu tenho recebido qualquer hora da noite a gente responde não tem problema algum né eu gosto de conversar com o povo e interagir é levando esse tipo de informação para vocês um abraço a todos e até o próximo vídeo